Guatemala em estado de emergência. Pelo menos 25 pessoas morreram apanhadas pelo vulcão de fuego. O número de feridos pode chegar aos 300. Mais de 650 pessoas estão desalojadas. Esta mulher é uma sobrevivente. Diz que nem todos conseguiram escapar e muitos ficaram soterrados pela lava. Consuelo Hernández conta que fugiu quando viu o manto de lava avançar pelos campos de milho. Num relato chocante, o secretário-geral da Proteção Civil da Guatemala descrevia à rádio local o que agora vemos nestas imagens. Um rio de lava que transbordou e inundou a cidade de Rodel. Há feridos, queimados e mortos por todo o lado. O vulcão está a 50 quilómetros da capital. Uma nuvem de cinza espalhou-se rapidamente e obrigou-o ao encerramento do Aeroporto Internacional de Aurora.